Olá, eu sou Armando Mecenas, diretor executivo da Empreender Jovem, centro de oportunidades ao jovem empreendedor. Vamos conhecer agora o centro de oportunidades ao jovem empreendedor. A Empreender Jovem foi fundada em 2010, é reconhecida como utilidade pública através da Lei Municipal 1390, de 19 de setembro de 2014, e está de acordo com a Lei Federal 9790, de 1999, a lei que trata das organizações não governamentais. A organização Empreender Jovem tem a missão de promover a inclusão cidadã de jovens através da multiculturalidade de conhecimentos, da assistência social, da arte e da cultura, da educação, do meio ambiente, das tecnologias, da economia criativa, tornando-os cidadãos participativos da sociedade. A Empreender Jovem promove os valores da paz, da liberdade, da democracia, da igualdade étnica, dos direitos humanos, do direito à comunicação, do direito à liberdade de pensamento e da preservação da vida. A Empreender Jovem implementa uma visão de construção estratégica do desenvolvimento social, através dos conhecimentos científicos, da educação, da arte, da cultura, do desenvolvimento sustentável, das tecnologias, do turismo, da comunicação social, da economia solidária e criativa. A Empreender Jovem tem a finalidade de atuar na diversidade e na multiplicidade de questões que afetam a sociedade, na área da assistência social, na saúde, no meio ambiente, na cultura, na educação, no lazer, no esporte, na comunicação e em outros segmentos. Os objetivos. O objetivo é criar, planejar, executar ações, programas, projetos de assistência social, de cultura, de educação, de comunicação social, de tecnologia, de segurança alimentar, de voluntariado, de sustentabilidade, de emprego e crédito, de economia solidária e economia criativa, de turismo e de meio ambiente. Objetivos também de promover direitos. Direitos à assessoria jurídica, à ética, à paz, à cidadania, Aos direitos humanos, à democracia, à pesquisa, à comunicação social, à preservação e educação ambiental. A arte e a cultura, a educação patrimonial, a diversidade, ao desenvolvimento de tecnologias, os diversos conhecimentos técnicos e científicos e outros valores universais. A estrutura da Empreender Jovem compreende a Assembleia Geral para formar a diretoria, o Conselho Gestor, que é formado por um diretor executivo, um diretor financeiro e um diretor administrativo. Há também na estrutura o Conselho Fiscal, composto por titulares e suplentes, e as representações e os associados. As representações são os executivos que colocam em prática todos os objetivos da Empreender Jovem. E os associados são todos aqueles que são beneficiários da instituição. A implantação das representações nas cidades do Espírito Santo e do Brasil, através dos programas, projetos e ações dos empreendedores e parceiros estratégicos, são as formas de colocar em prática todos os objetivos da Empreender Jovem. Empreendedorismo Seja um Jovem Empreendedor Esse é o nosso convite para você. Transforme sua ideia em um programa de empreendedorismo. Seus conhecimentos podem transformar a sua vida social, econômica e cultural e de muitas outras pessoas. Pessoas da sua família, pessoas do seu bairro, pessoas da sua cidade. Faça uma capacitação com a Empreender Jovem E seja um representante na sua cidade. Seja um empreendedor jovem. Seja um Jovem Empreendedor Entre em contato Meu e-mail Armando.mecenas.gmail.com Telefone 27999519050 Entre em contato Seja um Jovem Empreendedor 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 Seja um Jovem Empreendedor